Oi, Ana Maria, Jesus Jesus, não Quem te me engolou a segunda falta? Jesus, não tem Nidia, você é direito Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para mim, na mídia Uma salva de palmas Tenha tudo de bom Que a vida contém Tenha muita saúde E os amigos também Parabéns, felicidades Tudo de bom e de milho Nesta data querida Que a vida proporcionou Coisas sabes e maravilhosas Que a falta de paz, amor Saúde e sua sabedoria Mas Nidia Queria falar para mim Se você tem que mandar Para trazer esse pequeno mimo Você? Você tem dúvida Você tem dúvida? Então, transforma Minha mãe Quem que é boa mãe? Nena Eu não Não Ok Essa é uma panflau Amor da minha vida Minha princesa Como tem sido difícil Os dias Que passo sem você Fico triste Por não poder estar presente No seu aniversário Mas saiba que Apesar de estar longe Um do outro Não há um momento Em que não penso em você E na felicidade Que sentirei Quando nos voltarmos a ver Espero que não tarda muito A hora em que poderei voltar A ter-te E abraçar E dizer o quanto te amo E como sou louca por você Aproveite o seu dia Para se divertir E não fique triste Por não estarmos juntas Estou certo Que brevemente Iremos matar saudades Tenha um feliz aniversário Com todo o meu amor Obrigada Minha mãe A continuação de bom aniversário Obrigada